Desenvolver pessoas e acelerar negócios, sejam todos muito bem-vindos ao Aceleraí Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Eclipse Opaim, a host deste programa. Esse é o nosso 18º episódio, episódio esse patrocinado pelo nosso novo parceiro, a Biomídias de Impacto. E gente, super, super feliz demais por receber aqui no estúdio do Aceleraí, uma convidada que eu sou mega, mega, mega fã, que é a Shailuz. Experto em consultoria de imagem, focada em autoconhecimento e desenvolvimento da autoestima. Shai, seja muito bem-vinda à nossa mesa ao Aceleraí. A gente tem uma missão aqui no nosso podcast, que é dar voz para pequenos microempreendedores e empreendedoras. E a gente quer instrumentalizar essa comunidade. E a gente está conseguindo fazer isso. E o convite para que você viesse aqui trazer as suas práticas, os seus insights, é justamente porque a gente percebe o quanto o teu trabalho é extremamente providencial e fundamental, principalmente para empreendedores que muitas vezes estão tentando conquistar o seu espaço. E a gente precisa falar que não é só com o que você vende, mas é o como você vende, o quanto essa imagem chega primeiro, né? Então, a gente está super feliz que tu aceitou, né? Tem a disposição e a disponibilidade de vir aqui trocar uma ideia com a gente. Eu tenho certeza que a galera, a nossa comunidade vai super curtir. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui participando. Uma responsabilidade enorme, né? A rainha da dicção da oratória. Se eu gaguejar aqui, já ferrou. Não, mas brincadeiras à parte. Estou muito feliz em fazer parte do Aceleraí, porque eu já era fã, já escuto. E é muito bom trazer o nosso mundo, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente leva para as pessoas, a mais pessoas. Muito obrigada. Coisa bem boa. Eu não te apresentei oficialmente, porque eu quero que tu já traga essa perspectiva, assim. Como é que tu escolheu essa profissão? Como é que tu foi indo para essa linha de especialização, né, Shai? Porque tu tem várias coisas no teu currículo, né, várias áreas. Mas aí tu foi meio que seguindo para um caminho. Quem é a Shai? Conta um pouquinho para nós aí. Conto. Então, a Shai sempre foi sonhadora. A Shai veio de uma família bem humilde. Eu fui criada por mulheres, bem dizer. Eu tenho três mães. Então, a minha mãe, que é mais velha, e eu tenho duas irmãs. Eu sou atemporona. Então, eu tenho duas mães e elas três me criaram, né? Então, muito vaidosas, sempre gostaram de se cuidar, de se arrumar. E eu vim de uma família bem humilde. Então, eu sempre trabalhei no começo com aquilo que apareceu. Então, eu fiquei 14 anos na área de seguros. Eu trabalhei com vistoria técnica, né? Análise de risco para aceitação de seguro e regulação de sinistro. Então, esse foi meu mundo por 14 anos. Foi meu primeiro emprego. Fiquei lá por um tempão. Depois, mudei só a empresa, mas continuei na área. E quando eu fui, eu fiz curso em gestão de recursos humanos. Não concluí. Sempre gostei de me comunicar. Então, nessa empresa, além de fazer as análises, eu contratava, eu demitia. Então, era pau para toda obra, né? Aí, com o passar do tempo, eu fiz técnico em segurança do trabalho. Também totalmente diferente da área. Mas porque aquilo exigia, e era a área que eu sabia. E aos 30, 32 anos, eu passei por uma transição de carreira. Então, chegou o momento que eu pude pensar o que eu gosto de fazer, né? Então, eu já estava um tempão na empresa. As coisas financeiras começaram a melhorar, tanto para mim, quanto para o meu marido. E eu comecei a pensar o que faz o meu olho brilhar. E daí, eu fiquei naquele limbo, que eu acho que quem passa, né, por uma transição de carreira, fica aí aquela insegurança de que eu posso fazer isso, mas eu não sei fazer. Então, aí eu fui estudar a área de consultoria de imagem. Por causa de uma amiga que ia lá em casa, se arrumar quando ela precisava. E ela me disse um dia, tu nunca pensou em trabalhar nessa área? Eu disse, não, mas eu vou pensar, vou atrás. Foi aquela luz, assim, que apareceu. E daí, eu descobri que tinha em Caxias, curso, referência no Brasil. E comecei a estudar em paralelo a isso. Eu contratei a consultoria de imagem pra mim. Eu disse, se eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso, eu preciso passar por essa transformação. Porque eu era a rainha da leg em preta e do camisetão. Então, eu não tinha, assim, eu gostava, mas eu não sabia como vestir meu corpo. Passei pelo processo de consultoria de imagem. E eu lembro que, ao final do processo, quando eu me olhei no espelho, eu disse assim, é isso que eu quero fazer pelas outras mulheres. Caramba! É esse olhar no espelho e se sentir segura, se sentir poderosa e bonita. É isso que eu quero ensinar as mulheres a fazer. E daí, eu comecei. E eu nichei no público plus size. E daí, eu entendi que esse público tinha uma certa dor. Que era a questão da aceitação, a questão da autoestima. Assim como também a questão de produto, né? Que era mais difícil. Comecei a me especializar na área. E na pandemia, eu me especializei em psicologia do vestir e psicologia da autoimagem. Então, eu trabalho hoje a imagem, pessoal, de dentro pra fora. Pra que a gente consiga entender primeiro o que a gente pode. Assim como aconteceu comigo lá, eu posso olhar pra isso. E eu consigo fazer a transformação que eu quiser. Porque, Thais, a gente sabe que a consultoria de imagem é muito ainda um tabu. Porque, ai, é pra quem tem muito dinheiro, vão jogar as roupas fora. Verdade. É só pra madame. Então, tem muito isso. As marcas, né? As marcas, isso, luxo. E não é assim que funciona. Então, eu sou a ferramenta. Assim como a gente precisa de ajuda pra se alimentar, a gente busca uma nutri pra nos orientar. Pra ir pra academia, a gente tem a ajuda dos professores pra nos orientar. Pra tudo, a gente pode ter ajuda. Então, por que o vestir, que a gente tem que fazer obrigatoriamente todos os dias, mesmo a gente faz no automático, aleatório e sem pensar no que a gente tá fazendo. Então, eu sou essa ferramenta. De trazer essa vontade, abrir esse olhar de que a imagem, sim, é importante. Abre ou fecha muitas portas. E fazer com que a mulher que passa pelos meus atendimentos, se sinta segura pra mostrar ao mundo quem ela é. Então, é muito gratificante quando a cliente passa por esse processo e ela consegue entender e se livrar de diversas amarras que a gente tem. Então, desde pequenininha, né? A gente já traz algumas amarras no vestir. Algumas crenças, né, Chá? Algumas crenças, exatamente. E principalmente, é um universo que pra mulher é diferente, né? Pra nós, realmente é... Eu resisti por muito tempo, muito tempo. E olha que loucura, né? Dentro da área da comunicação, eu trabalhava só realmente com a linguagem corporal, a linguagem verbal, não verbal. Mas não trabalhava com essa questão da imagem, do impacto. Até que eu conheci a minha autora favorita, a Amy Cuddy, que traz muito isso. Que nós somos o nosso primeiro argumento. E é um processo neurológico, né, Chá? E não é algo que... Ah, eu concordo ou discordo. É algo que é. É um fato. Nós vamos nos impactar com esta imagem. E eu só vou comprar o que tem atrás de você se primeiro eu comprar a imagem que eu tenho de você. E é óbvio que essa imagem contempla uma série de elementos. É um contexto. E eu, por muito tempo, eu ignorava a imagem externa, o vestir, como algo tão impactante dentro da comunicação. Eu te confesso que por muito tempo... Eu acredito. E caramba! Faz todo sentido. E quando a gente tá lá levantando... Independente se você é empreendedor, empreendedora. Enquanto profissional, qual é a imagem que eu tenho que transmitir naquele contexto que eu quero influenciar? Porque a imagem comunica. E é uma loucura isso, né? E às vezes a gente quer lutar contra isso, mas não adianta. É uma luta que a gente vai perder, né? Chá, é um universo incrível, né? Por que que... Primeiro, a questão da psicologia do vestir que tu trouxe... Fala um pouquinho do trabalhar essa questão da autoestima. Porque a gente fala muito da estratégia, né? Eu, nos cursos, falando sobre imagem, eu não entro na tua seara, até porque nem teria competência técnica pra isso. Mas a gente percebe o quanto... Realmente, a Amicud, ela diz, finja até parecer ser, finja até se tornar. E aí eu acho que entra um pouquinho da autoestima. Porque num primeiro momento eu percebo que quando a gente dá as técnicas de comunicação, de pose em power, geralmente o pessoal começa a fazer e eles não acreditam naquilo. E realmente, depois de um tempo, o pessoal acaba me mandando mensagem assim, Thaís, eu tô me apropriando desta figura que eu quero transmitir. E aí eu percebo que a própria autoestima das pessoas muda nesse momento. Porque se sente mais seguro pra conduzir uma reunião, pra vender, pra atender. Fala um pouquinho desse link que tu dá autoestima, né? De como é que hoje o vestir, como é que tu trabalha isso pra essa autoestima? Como é que tu condiciona isso, Shai? É, tu colocou muito bem. Para parecer ser, a gente precisa acreditar que a gente pode, né? Então, como eu comentei contigo anteriormente, desde pequenininha, a gente tem várias crenças que vão nos limitando de poder comprar, usar determinadas coisas. Então eu falando, trazendo o meu case aqui, por exemplo. Ah, não tem dinheiro, não tem condições. Eu ganhava muitas roupas, então acabava que não tinha esse poder de escolha. Eu lembro que era pra situações específicas que tu ia comprar roupa, né? Então, eu lembro na minha crisma, então, que eu pude sair comprar roupa. Então, tinha alguns e aniversários que tu podia sair comprar. Senão, era o que aparecia. E às vezes, a gente vai trazendo isso e a gente vai perdendo essa nossa essência. E quando a gente fica dono, né, da nossa vida, que a gente consegue optar, que a gente consegue olhar pra isso com mais carinho e cuidado, a gente se perde um pouco. Assim como a gente se perde de nós mesmos e das nossas referências. É verdade. A moda em si, ela tem de todo mundo. Então, tu entra numa loja, ali tem uma salada de fruta pra todos os estilos, pra pessoa poder escolher. E às vezes, tu compra porque tu acha que vai ficar legal. E daí, tu acaba colocando aquilo, não te representa. Daí, tu bota aquela roupa, tu tira. Tu bota, não, não tá legal. E tu volta sempre pra zona de conforto. Então, a autoestima, ela serve pra trazer, além desse cuidado de a gente entender como é construída a nossa imagem, que eu uso muito da psicologia do vestir, pra entender essa construção, entender como que é a nossa história e a nossa relação com o vestir, pra que a gente tenha, aflore esse autocuidado, esse autoamor, e a gente se permita usar aquilo que a gente tem vontade, aquilo que nos representa. Porque nós vestimos a nossa personalidade. Então, a gente consegue colocar a nossa identidade através dos elementos que a gente usa no nosso dia a dia, para que, sim, a gente consiga passar uma comunicação coerente de quem nós somos. E também, estrategicamente, em determinados momentos, usar esses elementos a nosso favor, pra comunicar a imagem, comunicar o nosso negócio, enfim. Então, eu não vejo como separar essa autoestima, esse autoamor, essa psicologia do vestir-se no dia a dia. Então, o meu público hoje são mulheres que elas querem transparecer quem elas são, sem medo de ser feliz, sem medo do julgamento, sem se sentir deslocada, ou deixar de participar de determinados eventos, de determinadas ocasiões, porque a roupa é um problema. E a roupa não é pra ser um problema. Ela é a nossa principal aliada, né? Então, a gente… Claro. A primeira coisa que a gente faz é se vestir e se arrumar para sair. Então, por que isso vai ser um problema? Então, eu desmistifico esse problema que a gente vê nas roupas. Tu faz muito isso, Chay. Eu acompanho, né? Como eu te falei, sou mega fã. E eu me lembro que quando eu me conectei contigo, assim, olhando os histories, e eu fui ver quem que era a Chay… Isso foi em 2017, 18, né? É a Débora que a gente fez o Arrasta Pra Cima, né? E aí eu me lembro que eu disse assim, caramba, tu tens… Mas naquela época me chamou muito mais a atenção essa sensibilidade de falar sobre moda e sobre isso, né? Sobre essa autoestima, sobre… Justamente tirando esse tabu de que precisamos… Primeiro, querer colocar uma roupa e se sentir bem com aquela roupa. E eu me lembro que uma vez tu foi fazer um provador que foi aonde eu… Eu disse assim, caramba, ela me representa. Que era aquilo, o que que tu tem em casa? Que esses elementos de escolha, eles já… Aquilo que a gente é, a nossa essência, a nossa autenticidade. E que essas escolhas formam a nossa personalidade. Mas que muitas vezes a nossa visão era deturpada de nós mesmos quando estávamos na frente do espelho. E caramba, aquilo me chamou muito a atenção porque eu acho que eu estava vivendo aquele momento, né? E a partir dali fez muito sentido pra mim. Então, e de novo, eu não consumia muito, né? Com esse tabu de que moda… Ai, moda não é pra mim. Porque não… Ai, essas especialistas querem que a gente use as roupas internacionais. E caramba, não tem nada a ver. E pelo contrário. Daí acompanhava os teus bastidores aí pela região, né? E eu disse, olha só, é o que eu tenho no guarda-roupa. Inclusive, compro nesse lugar. Eu sei do que ela está falando, o quanto é parecido comigo. E aí, a composição desse look tinha muito mais a ver com a autoestima que tu se coloca. A forma como a gente carrega a roupa, fala mais… Isso, quando tu sustenta o look, né? E eu acho que isso também é um trabalho que tu deve receber muito aí nos teus briefings aí, as tuas clientes. Porque muitas vezes não é só o vestir, né? É o como a gente vai se apropriar desse vestir, né? Exatamente. E essa propriedade, essa segurança que a roupa traz é uma prática, é um exercício, né? Claro. Então, a gente se apropria, claro, das técnicas da consultoria pra… Além de olhar toda essa parte de psicologia e autoestima, ela é o comecinho. Aí, a gente vai pra parte mais técnica, onde a gente entende estilo pessoal. Então, o que que faz sentido pra mim? Eu sou uma pessoa mais forte? Eu sou uma pessoa mais delicada? Ou que momentos eu quero passar mais força? Que momentos eu quero passar a minha delicadeza? Em que momentos eu quero passar a minha sensualidade? De que forma eu comunico isso? E a gente vai pra parte também de entender corpo, que pra mim foi um divisor de águas bem interessante. Então, entender proporção, tronco, quadril, pernas, braço, tudo isso é truque na hora de a gente se vestir. Então, ah, é uma puxadinha na manga, é marcar a cintura de uma determinada forma, é usar determinado acessório pra trazer um ponto de luz em determinada forma. Então, tudo isso é baseado nas técnicas dos elementos visuais que a gente pode se apropriar. E todas nós somos diferentes. Claro, claro. Então, todas as mulheres, elas gostam… Eu falo muito mulheres porque é, né, 99,9% do meu público. Eu quero usar determinados acessórios coloridos, mas eu não sei como. Então, tu já querer já é um grande passo. Vem cá que eu te ajudo, sabe? Então, é levar essa coragem pra que a gente consiga usufruir de toda essa riqueza que a moda nos traz em cores e em texturas e ser feliz, que é o que todo mundo quer. Se sentir segura, conseguir viver um momento feliz no teu negócio, passar, conversar com os teus clientes sendo você mesma, né? Porque a gente, tu sabe, tu trabalha com pessoas, sabe? Quando a pessoa não tá apropriada dela mesmo, é muito mais difícil. Não, e o quanto tu não acredita. Tu sabe o que tu tava falando. Eu fui a lugares, assim, eu já me vi em provadores, assim, as consultoras, né? Ai, Thaís, prova isso aqui. É a tua cara. E aí, aquela coisa, assim, a minha cara. Daí tu se olha e tu diz, mas não. E muitas vezes eu tentei absorver um item, um acessório que meio que, ah, era a minha cara naquele momento, mas realmente não me apropriei daquilo. E aí me sentia meio, meio assim, estranha. E, ó, é, exatamente. E tu sabia que tem um estudo científico que fala que quando isso acontece, então, aquele dia que a gente tá com alguma coisa que não caiu bem. Então, ou seja, uma roupa íntima que tá pegando, um sapato que tá apertando, um acessório que tu tá fazendo. No fim do dia, nós estamos 30% mais cansadas. Fisicamente. Uau, olha isso. Quem tem 30% de energia sobrando no fim do dia? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente nem sabe por que que é. Chega lá, tira aquela roupa, sente aquele alívio. Às vezes a gente nem liga o porquê. Ah, é o colar que eu coloquei, é. Então, olha o poder que a roupa, aquilo que a gente coloca em contato com o nosso corpo tem de fortalecer ou não o nosso dia a dia. E eu falo, Thaís, que colocar uma roupa numa pessoa e deixá-la bonita é a coisa mais fácil que tem. Só que ela se sentir bonita e ela usar aquela imagem em prol de se satisfazer, se satisfazer o outro, ser feliz, é outros 500. Então, eu sirvo como uma ponte de encorajamento. A consultoria de imagem, ela é pra isso. Pra ajudar e dizer assim, ó, vai. Tenta e vai. Porque a gente tende a viver sempre do… se vestir sempre da mesma forma, né? Então, se tu tá querendo passar uma imagem diferente, aflorar, eu digo que a gente aflora o nosso vestir, é um serviço muito especial. E tem muito conteúdo, né? Nossa, muita coisa. Eu entrego muita coisa e é quando tu falou em roupas de luxo, eu procuro botar a loja A, a loja B, a loja C, a loja D. Prazer, trazer diversas opções nos meus conteúdos, justamente pra gente quebrar esse tabu de que tem que ser caro pra ser… pra me vestir bem. Não, se a tua condição não faz parte disso, a gente pode começar de uma forma bem mais tranquila. E 90% das clientes que eu atendo, que eu vou até o guarda-roupa, a gente não tira peça. A gente acrescenta uma ou outra peça-chave pra multiplicar ainda mais aquele guarda-roupa. Claro. Né? E às vezes a gente tem muitas peças iguais que não precisa, né? Muita coisa parecida. É, e é bem essa repetição, né? A gente acaba usando sempre as mesmas coisas pra não errar. Sempre as mesmas peças, as mesmas cores. Então a gente parece que a gente tá sempre igual. É verdade. Tu falou da questão da energia, né? Tu sabe que tem uma das técnicas que eu uso no Fale, principalmente, né? No curso de comunicação. São que as técnicas são divididas em antes, durante e depois. Antes de falar em público, o que eu tenho que fazer, quando estou falando e depois. E no antes, uma das técnicas que eu compartilho com as turmas é a técnica da âncora. Quais são as tuas âncoras que te fortalecem na hora que você vai fazer uma fala em público, uma apresentação? E muitos, assim, muitos dos meus alunos se ancoram na roupa. Ah, quando eu coloco aquele casaco, eu me sinto com a capa da invisibilidade. Porque é um negócio que vai me fortalecer. Eu tenho uma aluna que é o salto. Ela diz assim, Thaís, se eu sair sem salto pra falar em público, né? Pra fazer uma apresentação, algo, não vai acontecer. Porque o salto me deixa fortalecida. Assim como eu tenho uma aluna que é o tênis. Olha que loucura. Por quê? Porque é essa coisa do se sentir confortável, se apropriar disso, né? A elegância não tá necessariamente na peça, tá? No quanto você consegue trazer isso, né? E é incrível quando a gente se descobre nisso, né, Shai? Muito. Quero te fazer uma pergunta com relação assim. Qual que, no teu ponto de vista, então, profissional, qual que é a importância desse primeiro impacto, dessa primeira impressão, independente da profissão das pessoas? Porque, ah, eu vou ir pra uma entrevista de emprego. Qual é os elementos fundamentais desse primeiro impacto, dessa primeira impressão que a imagem traz nas relações? A primeira impressão é a que fica, né? E estudos comprovam que de três a cinco segundos, quando a pessoa nos vê, ela já sabe se ela gostou ou não daquilo que ela viu. Então, isso só comprova o quão é importante nós estarmos vestidos de nós mesmos. Porque a partir do momento que eu me vesti da minha identidade, sendo eu, se a pessoa gostar, ótimo. Se ela não gostar, também tudo certo. Ninguém agrada todo mundo, né? Então, o vestir, eu digo que a gente deve se vestir na manhã pra viver o dia mais importante da nossa vida, que é hoje. Então, e quando a gente se veste de qualquer jeito, o nosso dia é de qualquer jeito. Então, quando a gente precisa, né, causar essa boa primeira impressão, esse primeiro impacto que a pessoa vai nos ver, eu digo que esse desenvolvimento do autoconhecimento e usar essas âncoras, usar o que me faz bem. Porque se eu sou uma pessoa que eu preciso estar confortável pra expressar quem eu sou, se eu, por algum movimento especial, eu tente colocar uma saia lápis e um salto alto, aquilo vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, a gente tem esses elementos que a gente traz, né? Ah, e tal, saia lápis, salto alto, empodera. Claro, empodera! Mas algumas pessoas, outras não, outras pode atrapalhar. E o nosso estilo, Thais, ele é muito mais gestual do que estético. A gente entrega quando tem alguma coisa que não tá legal. Ou a gente fica se puxando, ou a gente fica incomodado. Então, observar as nossas atitudes também faz muita diferença. E o desenvolvimento do autoconhecimento, né? Entender o que é pra mim, buscar auxílio, de que forma eu posso potencializar essa minha imagem pra vender melhor, pra me comunicar melhor, pra trazer mais conteúdo. Então... Tu mencionou, né, do... O corpo fala. E eu brinco que o corpo berra, né? Porque ele berra, ele vai denotar que tu tá desconfortável. Por isso que, muitas vezes, não é... É esse se apropriar muito disso, né? E, Shai, dentro desse mesmo contexto, como é que tu mantém a... Ou quando tu tá ali na consultoria, ou alguém que tá pensando em fazer isso, ou não, enfim. Como manter a autenticidade da pessoa? Porque, às vezes, a gente ouve isso, e eu ouço muito isso, e por ter pensado muito assim... Aí vai me descaracterizar, né? Eu sou quem eu sou. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Eu sou assim. Porque não é a roupa que vai definir. Ah, estamos na era do ter e não do ser. E não é isso, né? Não é nada disso. As frases prontas que a gente se apropria, muitas vezes, a gente não sabe nem de que forma aquilo tá nos ajudando, nos atrapalhando. Verdade. Mas de que maneira, então, a gente consegue manter essa autenticidade da tua personalidade? Fala um pouquinho como é que tu trabalha isso na consultoria, e como pensar em ser autêntico, mas também montar essa imagem que você quer estrategicamente, né? Sim, porque é importante também a gente entender quem somos para vestirmos essa pessoa em seu máximo potencial. Porque senão, não basta só entender e não praticar. Eu digo pras minhas clientes, eu entrego várias ferramentas técnicas pra elas, né? Como incentivo, porque eu digo, eu não tô lá de manhã pra te vestir. Então, no começo, eu até faço… A partir do momento que ela vem até mim, que a gente decide desenvolver esse processo juntas, eu não faço tudo numa tacada só. Sim, deve ser traumático. Isso. Não é um esquadrão da moda, né? Não é um choque de realidade. A gente vai devagarinho até pra que primeiro ela entenda que ela pode. Então, eu vou pedindo exercícios, eu vou dando tarefas, vou incentivando. Então, ah, a minha dificuldade é me vestir de uma maneira mais séria. Então, hoje tu vai testar, tu vai colocar esses elementos no teu vestido, me manda uma foto e quero ver como é que tá. Então, vai gradativamente rolando esse incentivo, essa sinergia. E ela é muito incrível, porque foi, tomou coragem, colocou, se sentiu linda. E teve a coragem de sair, porque às vezes a gente só se sente linda, não se acha capaz e volta pro básico, né? É verdade. Foi. É incrível o quanto elogios incentivam. Claro. O quanto aquele olhar, diz, o que você tem? Isso tá diferente hoje, né? Então, o quanto isso traz, eu digo que as pessoas que convivem com as minhas clientes são as que mais me ajudam no desenvolvimento do meu trabalho. Porque tem… As pessoas falam. Claro que sim. As pessoas, né? Notam essa diferença. E até a parte de desenvolvimento e de produtividade melhora. Uhum. Né? Então, tu trabalhar home office, tu tá de pijama e roupão, tu vai ter uma produtividade A. Tu te preparar pra trabalhar de home office, tu vai ter uma produtividade melhor. E usar essas ferramentas, usar a roupa como esse potencial. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Uma das etapas é a coloração pessoal, onde a gente descobre quais cores favorecem Preciso disso, Chá. Determinada beleza, mas vamos agendar. Tu também, Débora. Eu preciso. Eu preciso disso. Todo mundo já teve aquela coisa que a pessoa diz assim, nossa, mas que cara de cansada hoje, o que que tu tem, né? Então, geralmente, aquilo pode ser uma cor errada que a pessoa tá usando. Que ressalta a mancha, ressalta a olheira, projeta a imagem pra baixo. Então, e nesse encontro, esse é só um encontro, né, que eu faço. E a pessoa diz, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E a gente não para pra pensar mesmo. Claro, claro. Eu sei, porque é o meu mundo de atuação já há oito anos, né? Mas tu, às vezes, tu não para pra pensar que tu escolher, talvez, um bordô, um vermelho sangue, um vai ficar melhor. E tu, nossa, olha como fica diferente. Olha só. E a gente precisa se vestir todos os dias, né? Volto a ressaltar. Então, nossa, o entender isso e praticar ao longo. Porque eu digo, não, é uma lavagem, né, cerebral que tu vai fazer e dar dois encontros, tá resolvido o problema. Não. Assim como a nutricionista, assim como o exercício. Exato. Isso precisa ser praticado e precisa ser, né, buscado a ser melhor cada dia. E tu deve ter cada causa pra contar, né? Cada causa. Cada causa pra contar, que eu tô ali, é louca pra perguntar, que me trazem. Mas daqui a pouco eu vou te perguntar. Shai, que tipo de autoconhecimento é necessário que se desenvolva na hora que a gente tá trabalhando esses elementos, né, de pensar na tua imagem, né? O que que tu sugere, né? Ah, tem que se conhecer. Mas de que maneira? Quando a gente vai pra esse olhar do vestir, da imagem, o que que a gente precisa pensar? Pra esses elementos. É incrível que isso é o básico, assim. Às vezes a pessoa diz, mas eu não uso, como tu falou, as frases prontas. Ah, eu sou assim e pronto. Por quê? É o questionar, mas por que que tu acha isso? Por que que tu não usa determinada coisa, se tu gosta? Ou a gente tem, eu ouço muito isso, ai, em ti fica lindo. Ou nela fica lindo, mas em mim, não? Tu já usou? Não, nunca botei. E daí começa esse auto-questionamento. Porque a gente fala e às vezes a gente nem escuta aquilo que a gente fala. A gente não pensa direito sobre aquilo. Então, ai, eu não uso calça assim. Por quê? Tu tentou? Tu já tentou colocar? Tu já se permitiu vestir uma e se olhar no espelho? Porque quando a gente tem determinada modelagem de roupa, a gente só usa mesmo. A gente nunca… Eu sei por mim. Como eu falei no começo, eu era rainha da leg em preta e do camisetão. Porque eu achava que aquilo emagrecia as minhas pernas e escondia meu corpo. Quando eu entendi que eu tinha uma cintura que eu podia marcar e aquilo ia me deixar muito mais harmônica. Porque o nosso cérebro, ele gosta de harmonia. Ele vê isso como mais bonito, repetição, né? Então, quando eu comecei a entender, eu disse, meu Deus. Hoje nem pra treinar. Às vezes não tô afim de colocar um camisetão e uma leg em preto. Eu tenho aversão, porque eu criei um trauma, sabe? E que aí é o autoconhecimento, desenvolveu esse autoconhecimento, né, Chá? Até que quando eu fiz a consultoria de imagem, a pessoa disse, nossa, mas quanta leg em preta, né? Quem vê, pensa, treina pra quantidade de leg em que tem. E foi essas perguntas, aliás, por que tanta calça preta igual do mesmo modelo? Não sei. Tu tem saia? Não. Não. Eu não tinha uma saia. Então, me permitir. Eu acho que esse autoconhecimento é questionar, então, o porquê que eu trago algumas falas que me bloqueiam de agir no meu vestir. E me permitir a tentar colocar alguma coisa diferente. Não é colocar alguma coisa diferente que tá na moda. Não, alguma coisa que eu sempre tive vontade de colocar, mas eu não sei por que eu não coloco. Sabe? Ai, acho lindo o vestido com bota, agora meia estação. Mas eu não uso. Por quê? Por quê? E tu acha que tem essa coisa da idade, por exemplo, ai, a minha idade não permite. Eu volto e meia, eu volto e meia, falo isso. Ai, a minha idade não me permite mais esse tipo de roupa. Ai, isso aqui, cor de esmalte. Eu sempre gostei do vermelho, né? Então, ah, vermelho ou nude ou clarinho ou rendinha, né? A rendinha nunca deu certo na minha unha. E aí, eu tava olhando a tua unha e disse Meu Deus, eu quero a unha da Shai, gente. Eu quero a unha da Shai. Super tu, super criativa, comunicativa. Mas não acho que... Aí eu tava assim, ah, mas acho que da minha idade já não me perdi. Olha só, e vem isso, vem esse sabotador. Tu trabalha isso também com as tuas clientes? Eu começo a trazer referências de sucesso nessa área. Então, tem duas que me veio muito... A Iris Apfel, que morreu agora, esse ano, que ela acho que foi com 102 anos, assim. Coloridona, comunicativa, textura, tudo maximalista, maravilhosa. Que nos deixou um legado que idade não é impeditivo pra nada. E nós temos no Brasil a Roma Ciel, que é uma consultora de imagem também. Que tem muito essa pegada de criativo, de acessórios. Então não é impeditivo. A nossa idade, aquilo que nos permite ou que nos bloqueia tá dentro da gente. Então eu dizer que todo mundo vai segurar uma unha colorida, que vai se sentir bem. Que não vai se sentir deslocada em alguns momentos. Eu vou tá errada também, porque somos todas diferentes. Mas por que talvez não me permitia usar uma cor diferente daquele básico que eu sempre uso? Uma cor que está em alta, que eu quero trazer novas mudanças. E que talvez eu vá amar pro meu dia a dia. Por que eu não me permitia fazer isso? Que loucura. E tu sabe que a gente falava esses dias, até aqui na mesa do Aceleraí, o quanto... Claro, não é nem pra trazer a questão do machismo em si. Mas nós, historicamente, nós mulheres, a gente cresceu ouvindo... Não se expande. Mulher não pode fazer isso. Fecha a perna. Não chame a atenção. Você não pode chamar a atenção. E aí a gente percebe, inclusive, que nós desenvolvemos poses de baixo poder gestual com mais recorrência do que os homens. Os homens, eles estão sempre organicamente, naturalmente, estufados, né? Peito estufado, eles ocupam mais espaço. A gente tá sempre pequenininha, sempre... E isso, no vestir... A gente vai acabar expandindo isso pra tudo na vida, né? Pra falar em público, pra... E isso a gente vai trazendo culturalmente, né? Eu atendo também muitas mulheres que querem desenvolver mais a sua feminilidade, inclusive. Olha só. Porque para adentrar num ambiente masculino, tem que tomar uma postura mais masculina. Então, usar elementos visuais mais retos, ter aquela postura, aquela força visual, passar credibilidade, passar seriedade. Mas por que nós, como mulheres, não podemos quebrar alguns padrões e também trazer pra esse ambiente alguns elementos de mais leveza? De que as coisas não precisam ser rígidas ao extremo, que talvez com carinho a gente também possa. Então, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino é muito importante, não só no vestir, mas na nossa personalidade também. Porque pra tomar nosso espaço, a gente foi obrigatoriamente obrigada a se vestir de determinada maneira, a lutar ou a se diminuir. Então, a gente vê aquelas mulheres superpoderosas, tu já vê ela muito masculinizada, muito forte. Dá até medo, né? É, porque é essa coisa do lutar, né? Do lutar, ela tá... Tem que entrar guerreira, mulher guerreira, e aí... Empoderada. Terno. Terno. Vamos botar um terno. Exato. Força. Então, ela não usa nada colorido, ela tem que, né? Ela veste-se igual aos homens. Mas a gente pode, nós temos muito... A mulher tem muito desse artifício, de poder trazer uma leveza, um tecido mais leve, um laço que representa um acolhimento, um abraço. Então, os nossos elementos ocultos no nosso vestir podem ser muito... Podem ser... Devem ser nossos aliados diariamente. Sabe que agora eu estava falando dessa coisa do masculinizado. Esses dias, uma cliente minha disse assim pra mim. Thaís, tu tá bem diferente, hein? Porque quando eu te conheci, tu parecia um menininho. Ela me disse isso. Porque eu fiz um treinamento. E é bem isso, né? E olha que loucura. Eu sou muito afetada pelo clima. Então, assim, tá chovendo, eu vou sair de preto e branco. Ou preto e preto. O colorido. E eu dizia assim, ó, pra os quatro ventos. Rosa, imagina, não combina comigo. Vermelho, nem pensar. Me passa uma... Não gosto. Quem diria? Hoje eu tenho... Amo rosa. Amo vermelho. Amarelo, a gente namora. Mas eu vou ter que fazer uma consultoria contigo pra ver se combina comigo. Porque eu acho que não combina comigo. Mas é aquela coisa assim, né? Porque daí tu não erra. Olha bem. Eu vou botar o terno. Vou sair com o meu terno. A minha risca de giz. E eu não vou errar. E que loucura, olha a imagem que a gente transmite, olha. E eu tenho uma voz forte. Eu tenho um tom de voz, falo com emoção. Então, imagina o que eu não andava comunicando por aí. Isso, aí as pessoas ficam ali. Eu tenho medo de falar com essa mulher. Eu tenho medo de falar com essa mulher. Ela vai vir aqui me ensinar a impor as coisas. Exatamente, exatamente. Então, e de repente, essa tua mudança, abrindo o teu olhar. Tu vai começando a entender que, ah, colocar uma… Pode ser preto, mas um tecido um pouquinho mais leve. Com algum detalhezinho, trazendo um acessório feminino. Pode também quebrar um pouco essa rigidez. E tá tudo certo. Shai, e quando tu recebe as tuas clientes, assim, quais são os principais desafios que elas te levam? As queixas, entre aspas, assim. Qual é, assim, o macro? A gente tem um problema na humanidade, né? Não é um problema, mas ele é até um pouquinho necessário. Mas quando extrapola, que é a necessidade de ser amado, né? De ser aceito, de pertencer, o medo de ser julgado. Então, o medo de ser julgada, ele impede que a gente faça coisas diferentes. Então, eu não quero chamar atenção, porque as pessoas podem não gostar de mim. Eu não quero mostrar o meu trabalho, porque vai ter quem vai criticar. A gente sempre olha o copo vazio, né? Então, eu não quero pedir um aumento, ou pedir espaço em determinado lugar. Porque, ai, né? O que que os outros vão falar? Então, uma das coisas que mais trava a gente desenvolver, e eu acredito que no meu negócio e no teu também, é o medo de ser julgado. É o medo do que os outros vão dizer. Mas o que que é mais importante pra mim? Por que que eu tô dando tanta importância pra que o outro vá falar? E tô me deixando de lado, sendo que é a minha vida que tá acontecendo. Né? Eu li um livro uma vez, que dizia que nós temos… Ela era o livro Pare de se Odiar, da… Acho que é a Alexandra Gurgel. E ela falava muito sobre aceitação, né? E ela trouxe um dado que a gente tem cerca de 45 mil a 50 mil pensamentos durante o dia. Caramba! É bastante pensamento, né? Não, é pouca coisa, hein? E daí ela disse que ela foi pra terapia um dia e contou pra terapeuta que ela não ia pra praia. Que ela botava uma legging e uma camiseta pra tomar banho de mar. E daí a terapeuta disse pra ela… Tu deixa de curtir o teu dia na praia de uma forma leve, de uma forma, né, fresquinha, por medo de um pensamento em meio de 45 mil que talvez tenha na cabeça de outra pessoa que nem te conhece. Então, até que ponto a gente dá muita atenção pras coisas tão banais, né? E deixa a nossa vontade de lado, deixa o nosso bem-estar de lado. É uma régua muito, muito cruel, né? Essa cobrança excessiva. E, de novo, né, esse olhar sobre a mulher. A gente se cobra demais, né? A gente tem que ser amada, a gente tem que ser a pura, recatada, do lar. A gente não pode errar no vestir, a gente não pode errar uma receita. E tem que competir. E tem que competir. Porque é essa competição, né? Isso. Ah, eu tenho que competir com outra mulher. E a gente percebe, assim, às vezes, o quanto a gente ainda tem essas raízes, né? De não elogiar outra mulher. Será que se a gente elogiasse mais no dia a dia, né, uma mulher… Mas a gente não sabe nem receber elogio, né? A pessoa diz assim, que bonita a tua unha. E a primeira coisa que tu diz, meu Deus, tá descascando, já cresceu a cutícula, eu vou ter que… É verdade. Que bonito o teu cabelo. Nossa, tá sujo, eu tenho que fazer… A gente não consegue nem receber um elogio genuinamente que eu ensino. É fácil. É só dizer obrigada. E fechar a boca. Eu vi esse vídeo, inclusive, que tu não faz muito tempo, tu falou sobre isso. Pira e mexe, eu trago ele de novo, porque a gente tem que lembrar. Todas as minhas palestras eu falo isso. Primeiro, a gente precisa receber, pra gente entender o quanto é bom. Receba, leva pro coração. Veja aquilo, o poder que aquilo tem de te trazer coisas boas. E se sentir vontade, genuinamente elogia outra pessoa. A gente não sabe o que que outra mulher tá passando. Assim como ninguém sabe o que a gente tá passando. Então, um elogio pode deixar o dia de alguém muito melhor. E o quanto essa vulnerabilidade nos conecta, né? Muito. Porque somos de verdade. E talvez essa pressão também do digital, né, Shai? Porque é óbvio, né? A gente faz isso porque é uma estratégia comercial, muitas vezes, né? Só que realmente a gente percebe a dificuldade que algumas pessoas têm desse discernimento, né? Então, eu vou lá, olho que a Shai tem uma vida incrível. Isso. E ela não tem problema. Ela não tem boleto pra pagar. Ela não tem dor de barriga. É tudo lindo na vida dela. E, inclusive, se veste super bem. Meu Deus, e eu faço o quê da minha vida? Então, a gente percebe que… E essa comparação, ela gera coisas ruins pra gente. E é injusta essa comparação. Porque a gente compara o nosso pior lado, tá lá, né? Com o lado da outra pessoa maravilhosa. Que é uma estratégia, muitas vezes. Aquilo ali não… Por isso que é legal a gente usar a comparação a título de inspiração. Então, como é que é? Então, a gente também, Thaís, seguir pessoas que mostram também uma realidade. É verdade. E entender que o que as pessoas mostram… Eu não consigo aparecer nas redes sociais chorando. É uma vulnerabilidade que eu trago com as pessoas que vão me acolher e me ajudar naquele momento. Né? Mas entender também que todos nós temos dificuldades e processos pra passar. Tá todo mundo querendo evoluir em determinada maneira. Seja no vestir, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Então, é entender que a rede social, ela é ótima pra gente se apropriar de conteúdos. Mas também essa comparação pode nos prejudicar muito. Claro. Chá, enquanto toma uma água, falando em rede social. Eu tenho que dar um recadinho pra galera. Aquela coisa, né? Se tu tá nos acompanhando lá pelo YouTube, tu aproveita, te inscreve no canal, compartilha, curte. Aquele recadinho básico que a gente sempre dá. Se tu tá no Spotify, começa a nos seguir, porque afinal de contas, né? Tu fica lá sabendo de tudo por primeiro. E aí acompanha um acelera aí. A nossa comunidade tá super crescendo. O nosso 18º episódio patrocinado pelo nosso novo parceiro, a Biu Mídias de Impacto. A gente tá super feliz com essa parceria. E a rede social é uma coisa incrível, né? Que a gente fala do quanto é uma estratégia, né, Chay? Porque 24 horas o dia. 24 horas. Daí tu pensa que a gente coloca um framezinho desse tamanhinho, né? Que é escolhido a dedo aquilo que a gente quer postar. Então, o quanto isso também traz elementos de autoestima e de comparação com o outro, né? E aí eu acho que tu deve ter um desafio enorme, né? De trazer a autenticidade dessa mulher. Falo mulher porque, como tu mencionou, 99,9%. Dela olhar e não se comparar necessariamente, mas, claro, criar uma linha de corte de que dentro daquele segmento dela. Ah, eu quero transmitir essa... Eu quero comunicar isso. Eu quero parecer com esse... Pertencer a esse... Esse nicho, né? Deve ser um desafio enorme porque essas crenças, elas não vão embora a partir do momento que a gente diz... Ah, então agora eu não sinto mais, né? Mas é importante esse autoconhecimento, né? Essa ferramenta. Quem tá te ouvindo, Shai, assim, e pensa... Bom, então, qual é o primeiro passo? O que que eu preciso fazer? O que que eu poderia? Por onde começar pra trazer esses elementos? O que que essas pessoas... Qual é o primeiro passo? Tudo o primeiro passo é um diagnóstico, né? É a gente olhar pra gente entender o que que eu gostaria de melhorar. Onde que eu acho que eu tô pecando no meu vestir? Então, é... Usando sempre as mesmas roupas, da mesma maneira. Não explorando como eu devo o meu guarda-roupa. Porque tem muita gente que tem muita roupinha parada lá chorando, né? E as roupas, elas foram feitas pra vestirem os corpos e pra, né, serem felizes. Então, é olhar, abrir aquele armário e olhar. O que que daqui me representa? O que que eu gosto daqui? Eu tenho muitas clientes que, às vezes... Ai, a gente muda, né, Thaís? Ai, fui mãe, agora eu não me reconheço. Tenho que voltar pro mercado de trabalho. Fiquei dois anos na parte da maternidade, tô perdida. Ou, também, quero mostrar o meu negócio nas redes sociais. Só que ainda não sei como expor a minha imagem lá. Ah, então a gente faz um trabalho legal em relação à imagem, para que aquilo seja a essência da pessoa mesmo. Não uma máscara, né, ou um personagem. Então, é olhar. Sabe aquilo, nunca pensei nisso? Pensar nisso primeiro. É verdade. Tu tá gostando daquilo que tu vê no espelho? Como tu compraria aquilo que tu vende dessa pessoa, que tu tá olhando no espelho? Então, é pensar nisso. Ou que amarras que eu tenho? Eu tinha, por exemplo, trazendo um caso aqui de uma cliente, que ela me procurou, porque ela... Ela disse, ai, eu não sei, parece que eu tô sempre muito largada. E eu quero, né, trazer um pouco mais de leveza, de feminilidade. E daí, por isso que eu sou encantada pela parte da psicologia do vestir. Que a gente entendeu que quando ela era nova, a mãe dela teve ela muito jovem. Então, a mãe dela era um pouquinho maior que ela. E ela menor, mas a mãe dela tinha dinheiro só pra uma jaqueta. E comprava uma jaqueta pras duas usarem. Então, ela foi, durante a vida dela, usando roupas sempre maiores que o corpo dela. Caramba! E daí, quando ela cresceu, e ela ficou, nossa, mas eu uso coisa muito grande, muito larga. Sendo que ela mesmo já comprava maior. Entendeu? Então, é olhar praquilo e entender. Olha, não preciso mais usar um tamanho maior, porque tá ok o meu... Eu posso vestir o meu corpo do tamanho que ele é agora, valorizar as formas dele. E tirar esse bloqueio de quando ela tinha lá. Que a mãe só tinha uma jaqueta e era grande. E assim ela foi, usando roupas grandes o tempo todo. E a mesma coisa, quando atendo muitas... Porque como eu passei pelo processo de emagrecimento, eu também atendo muitas mulheres que passaram por esse processo. Então, quando a gente entra numa calça 44, a gente não admite voltar pra um 46 já mais. A gente fica, né? E daí, aquela calça tá apertada, tá nos incomodando. Tá, não, mas ela é tal tamanho. Então, eu desprendo muito das etiquetas das minhas clientes. Tenta vestir um, dois tamanhos maiores, que vai cair melhor no teu corpo, tu vai se sentir melhor. Então, Thais, o vestir-se bem tá nos detalhes. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Poderia ter, mas não tem. Então, é olhar pra esse autoconhecimento e ver em que detalhes eu posso prestar atenção que vai potencializar o meu vestir. Ah, eu me acho muito baixinha. Então, de que forma a gente vai trazer mais altura pro teu corpo? Então, é muito individual. Mas eu acho que, a partir do... Como vamos começar, vamos olhar pra isso. Se isso te incomoda e tu não consegue sozinha, pega ajuda, pede ajuda. Ou busca conteúdos que vão te trazer. A gente tem o Pinterest, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Então, eu uso muito nos meus atendimentos. E é se desprender do julgamento. E é um comportamento, né, Shai? Dá pra ver... É um comportamento. Nossa, esses dois cases que tu trouxe, assim, é muito isso. Nós somos seres de comportamento. A gente vai repetir esses comportamentos, né? Então, aquilo que a gente viveu, todas as nossas experiências, a concepção de moda que a gente tem na família, né? E muito isso que tu falou. Ah, e o que as pessoas vão falar do julgamento? A gente tem falado muito sobre isso aqui no Aceleraí. Porque cada vez que a gente vai, a gente se reencontrou lá na palestra da confraria. E falamos, olha, a necessidade que nós temos de falar, muitas vezes, pra empreendedora, né? Alguém começa. E principalmente quando tá começando. Ou o quanto as pessoas têm vergonha de se vender. E não é vender o produto ou o serviço que tá por detrás. Mas é se vender. É aparecer. Vergonha de aparecer. Seja abrindo a câmera no Instagram. Seja num pitch, numa rodada de negócios. Seja aparecer no podcast, enfim. E a gente percebe que é justamente em decorrência dessas situações que tu muito bem narrou. Então, caramba! Nós somos o nosso primeiro argumento. Então, a gente tem que levantar a mão. A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente... De nós, primeiro, né? Primeiramente. Pra depois mostrar o produto ou o serviço. Por isso que eu trago... Desculpa te interromper. Imagina. Esse olhar pra nós primeiro. Sabe? Esse honrar, respeitar a nossa história. Quem fomos até aqui. Mas entender que a gente pode fazer diferente. Porque eu entendi isso. Que comigo funcionou. E é dessa forma que acaba sendo mais duradouro. E a gente consegue ser quem a gente quer ser. Claro. Então, ah, tal dia eu preciso me posicionar de tal maneira. Tal dia eu vou relaxar, mas eu quero estar bem vestida. Claro. Sabe? Então, é essa liberdade que não tem preço. É verdade. E o quanto isso é fortalecedor pra angariar novos negócios. Pra que você fique melhor posicionada. Porque não adianta o teu negócio. E mesmo quem não tem um negócio. O teu currículo. O teu nome. A tua marca, né? Ela começa por isso, né? Por aquilo que você acredita de si mesmo. E aquilo que você transmite. E lógico que talvez no início não seja assim com tanta veracidade. Porque é bem isso. É uma construção. É uma construção, né? Daquilo que somos e tudo mais. Olha que louco. A gente teria falta, Shai, pra oito horas de podcast aqui. Teria mesmo. Mas teríamos mesmo. Porque é um assunto que não se esgota, né? Porque quando a gente fala de comportamento... Nossa, tu poderia trazer muitos cases aqui. Muita coisa. Muita história bacana. Porque às vezes é o que a pessoa tá passando, né? E inclusive na descrição deste podcast terá aqui desse vídeo. Onde a gente te encontra. Daqui a pouco tu já vai deixar um recadinho onde a gente te encontra. Porque realmente é uma ferramenta. É uma ferramenta pessoal, é um carinho, é um autocuidado. E ao mesmo tempo é uma ferramenta profissional, né, Shai? Assim como a gente precisa tomar banho, a gente precisa se vestir. Não é? E uma coisa que é legal, que eu sempre deixo bem claro, porque a gente já vai trazendo desculpinhas que nos bloqueiam de olhar pra essa parte. Claro, claro. Então não é sobre estar mega produzida, maquiada, vai no cabeleireiro... Não, isso acontece só lá na Globo, né? E olha lá. É sobre estarmos prontas. Porque a gente nunca sabe se a gente vai sair de casa pra levar o cachorro passear se a gente não vai cruzar com determinada pessoa que vai ser a nossa cliente, nossa parceira de negócios, o amor da nossa vida. Então isso serve pra qualquer momento do nosso dia. E outro fato que eu gosto de falar também é que muitas das vezes a gente se arruma, pensa muito no fora da nossa casa. E a gente deixa o pior pra gente usar em casa com as pessoas que a gente mais ama ou com a gente mesma. Então vai desde um pijaminha, desde o lençol, desde a roupa que vai ficar em casa. Claro, claro. Não é oposto, mas assim, ó, pantufa, furada, mas assim, ó, o caos. E realmente nos últimos tempos, assim, o carinho do mesa posta e a pandemia trouxe um pouco isso, né? Esse olhar. Então eu acho que faz todo sentido, assim. Shai, estamos chegando ao final do nosso episódio, infelizmente, porque a gente poderia ficar um tempão aqui. E sempre quando se aproxima do final, eu pergunto, né, pros nossos convidados, qual é a dica, a estratégia, enfim, que tu dá pra quem tá ouvindo, pra nossa comunidade do Aceleraí, que quer se desenvolver, que quer acelerar a sua carreira, o seu negócio, no que diz respeito à sua imagem. Então, qual a estratégia que tu dá, né, que tu diz pra essas pessoas? Não tenha medo e permita-se ser quem você é. Então permita-se vestir para o seu dia mais importante da sua vida, que é o hoje. Então use aquilo que você tem vontade, as roupas que às vezes estão aguardando uma ocasião especial. Usa, se apropria dessas ferramentas da vestimenta pra te acompanhar no teu dia de ser feliz, que é o que todo mundo quer ser feliz, né? Então, eu acho que é isso, não tenha medo. E ouse, só vai, que nem eu digo pra minhas clientes, só veste e vai, depois tu me conta. Que delícia, que delícia. Chay, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente, né, pela tua fala, pelo teu carinho. Por você ser quem você é, olha essa sensibilidade, a gente percebe que é muito genuíno, tu fala, o teu olho brilha. E volta e meia, a gente quando tem alguns participantes aqui, e dá pra ver nitidamente, eu preciso dizer isso, né? Eu preciso dizer que eu super me conectei contigo justamente por essa essência, assim, por essa sensibilidade de ser uma mulher que é uma mulher real e que fala sobre moda e beleza e autoestima pra outras mulheres também reais. Então, muito obrigada por todo o conteúdo que tu compartilha com a gente. Obrigada por ter vindo, por ter topado. Espero que em outras oportunidades tu possa vir aqui trazer outros cases e contar outras histórias pra ajudar a continuar instrumentalizando, né, a nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigada, Chay. Obrigada, obrigada pela oportunidade. E quando a gente fala do coração, flui, né? Então, eu espero que de alguma forma eu tenha tocado alguém positivamente, plantado a sementinha do alto olhar, da autoestima nos corações, pra que a gente desenvolva. Tenho certeza que sim. Onde é que a galera te encontra? Nas redes sociais, tem o Instagram, né? Trabalho muito com o Instagram. É arroba chay__luz, chay com ch. As gurias vão colocar aí, provavelmente, na descrição. E ali também tem meus contatos do WhatsApp, tem tudo, todas as formas que me encontram. Mas, basicamente, eu tô bem presente todos os dias no Instagram. Que delícia. Eu não deixo… Olha, nós vamos sair daqui, eu já vou ter que marcar o meu horário contigo. Vamos, eu vou amar te receber. Que delícia. Muito obrigada, Chay. Obrigada. Falando em rede social, né, galera? Eu nunca falo pra galera seguir nós lá, né? No Aceleraí Podcast. Tkpain, arroba tkpain e arroba aceleraipodcast, né, Débora? Nossa rede de comunicação e marketing maravilhosa, Débora. Gente, nosso episódio tá chegando ao fim, infelizmente, né? Mas é com carinho no coração. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Nosso 18º episódio, patrocinado pelo nosso novo parceiro, Abil Mídias de Impacto. Desenvolver pessoas e acelerar negócio. Essa é a nossa razão de existir. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.